Ele é um dos mais brilhantes artistas do pop latino, sem dúvida alguma. Sua voz, seu repertório, tudo que ele canta, sua forma de cantar, realmente é fantástico. E eu tenho a honra, o privilégio de estar comigo aqui nesse show. Esse grande cara, esse grande artista e, além de tudo, uma grande pessoa. Alejandro Sanz! Boa noite. Ih, já está falando em português, né? Um pouco, um pouco. Treinei o dia inteiro falando espanhol para falar com você, e você chega aqui falando português. Eu falo português. Que maravilha! É um prazer para mim estar aqui com você, com todos vocês, e um honro enorme poder cantar com você. É um sonho, desde que sou um sonho, um sonho poder cantar com você. Obrigado, Alejandro. Mas esse honro é meu, não seu, de estar contigo aqui, e que tenhas viajado de Miami para estar aqui com nós em este programa. Por Natalia. Que coisa. Não sei mais que idioma, eu falo. Ou não sei mais que não. Tengo a mirada triste desde sua partida. Agarro o que teinha e me o arrebatou. Tengo na carteira minha sua fotografia. E uma luta de seus lábios que no seu cuelho me deixou. E ela leva a tua alegria em seus olhos negros Ela te quitou a brisa e te levou o desvelo Deve ser algo muito grande o amor que tinha Quando tinha muito claro que não voltaria Olvídate, alejate e não regressarei Tem que entender e apretar que já se há ido Não digas isso, meu amigo Esa mulher que não é tão boa Esa mulher hoje estupenda Suelta, camina e olvida de alguma maneira Me he quedado todo o dia acostado na cama Miro sua fotografia para revivir Se não ajuda Hoje te duerme frio o pan que tueste na mañana E o café se sente amargo Ela não está aqui Aprovecha essa tristeza e escreve canções Eu escrevi duas canções Vete ao bar de la esquina a mendigar sonrisas E algumas coisas Com o tempo passarão essas desilusões Os bons amigos fazem que pasem de prisa Vem, olvídate, alejate, alejate e não regressarei E tem que entender e aceitar que já se foi embora, amigo. E diga-se, meu amigo, esa mulher que foi tão boa, esa mulher hoje é supera, suelta, camina e olvida de alguma maneira. E diga-se, olvida-se, e diga-se, olvida-se, e diga-se, olvida-se, aleja-se, depois eu regra-se. E tem que entender e aceitar que já se foi embora, não diga-se, meu amigo, essa mulher que foi tão boa, essa mulher já não é tão boa, tem que aceitar e entender que já se foi embora, amigo, olvida-se, acéptate, e diga-se, e diga-se, Quem é grande, é grande sempre, não é, cara? É uma maravilha. Ouvir, Alejandro. Sim, também, meu irmão.